O Fábio Carlos de São Bizarra O Fábio Carlos de São Bizarra O Fábio Carlos de São Bizarra Agora é tudo salva Com sambinhas e rodinhas, abacate e tomate, coraná, maranque, jacarru Com cocava, batucava, baratinha, abacate e coiavada O fado é bom pra chuchu Com sambinhas e rodinhas, abacate e tomate, coraná, maranque, jacarru Com cocava, batucava, baratinha, abacate e coiavada O fado é bom pra chuchu